Salve torcedor atleticano, bora voar comigo hoje em outro local. Vamos voar em um dos locais, um dos melhores pontos de vista aqui de BH. Só que hoje tá complicadíssimo decolar por aqui. Várias, várias, várias pipas com a criançada brincando aqui. Mas a prioridade tem que ser da brincadeira, é claro. Eu vou tentar achar um local aqui pra eu passar aqui no local mais arriscado. Vou tentar achar um cantinho aqui, ó. Tem que voltar. Aqui tem umas picas aqui. Aqui em cima da minha cabeça não tem nada. Tem sim, tem linhas aqui também. É, tá complicadíssimo porque eu vou aqui hoje. Então eu vou por baixo. E eu indo contra o vento, eu acabo me desvencilhando aqui um pouco da turma que tá por aqui, ó. Vou tentar ir lá pro lado das casas. E depois eu viro pro outro lado pra gente apreciar a vista por aqui. O vento agora tá mais tranquilo pro meu lado, ó. Então agora eu vou sair aqui por esse cantinho. Tô longe do alcance das pipas agora, acredito eu. Vou subindo por aqui, vou pra essa direção e aí eu posso mostrar pra vocês aqui no alto do bairro Mangabeiras, a praça do Papa. Tem que continuar tomando conta por aqui. Tô vendo aqui o posicionamento da criançada. E quando o vento tá sobrando de lá pra cá, as pipas não vão contra o vento, né. Então aqui fica mais tranquilo pra gente mostrar. Depois eu subo numa altura melhor pra mostrar pra vocês por aqui a Praça do Papa, aqui em Belo Horizonte. Vou ter que me esconder do vento também. Dei a volta completa na praça pra poder mostrar pra vocês um dos principais pontos turísticos aqui de BH. Muitas crianças brincando ali, a turminha soltando pipa, muitas pipas por aqui. Então realmente fica complicado pra gente ir lá na parte central da praça. Eu vou passar aqui na lateral, mostrando um pouquinho aqui da Praça do Papa, onde... Alguma coisa gelada o Mineirão ali que falou agora. Vamos passando aqui pela lateral e mostrando a Praça do Papa. Porque foi nesse local, essa praça ganhou esse apelido, não é o nome oficial desse lugar. Devido a um comício. Comício não, né. Uma missa, na verdade. Acredito que tenha sido o grande sermão da montanha aí pros mais entendidos. Não sou uma pessoa tão religiosa assim pra lembrar de tudo, mas no começo dos anos 80... O Papa João Paulo II fez uma missa nesse local com uma presença muito grande de pessoas por aqui. Então, devido a esse fato, a Praça acabou ganhando esse nome por aqui. E por que aqui é um dos melhores locais pra termos uma vista aqui de BH? Porque aqui atrás está a Serra do Corral, ó. A serra que limita a cidade de Belo Horizonte. A cidade cresceu aos pés da Serra do Corral por aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. E quando a gente vira pro outro lado, está a cidade de Belo Horizonte. Vista por completo daqui de cima. Então, aqui embaixo está a BH. Com o equipamento apropriado, seria possível visualizar a arena MRV daqui, né. Mas... Aqui é um dronezinho simples. Ele está em algum lugar. A arena está em algum lugar daquela área. Por ali, ó. Porque de lado da arena a gente vê aqui a praça. Então, sim, seria possível. A gente ter essa visualização com o equipamento adequado, né. Deixa eu voltar aqui. No zoom. Meu celular vai continuar um pouco escuro. Vai, pôs no modo avião aqui. Vamos ver se melhora um pouco. Aqui, melhorou um pouquinho. Então, aqui nós temos... Na parte... Não tem... A parte não. Toda a cidade de BH vista daqui de cima, né. É uma praça também, então, enquanto as famílias, né. Nessa parte de baixo aqui a galera faz um piquenique. Tem muita gente brincando por lá. Vai dar pra ver só as formiguinhas lá embaixo, ó. Tem várias famílias ali. Principalmente a sombra das árvores. Fazendo seu piquenique. Brincando com a criançada aí. É um lugar bem bacana pra vir com a família. Ali tem um parquinho. Na parte mais central de madeira. Mas ele já está quase que completamente destruído, né. Não houve a manutenção por muito tempo. Sobou pouco dele por ali. Então, a turma vem pra cá pra soltar a pipa. Devido aos ventos fortes. Um local mais seguro, mais tranquilo também, né. Pra vir com a família por aqui. Então, tem que baixar rapidinho aqui. Porque eu estou... Vou ter complicações pra voltar. Devido às mesmas pipas que eu evitei quando eu subir. Agora é um pouco mais complicado. Vou ter que achar um cantinho aqui. Pra eu descer. Acho que eu vou descer pelo... Vou ter que descer pelas casas aqui, ó. Pelo lado contrário. Passando pelo costado. Da praça eu vou dar essa volta toda. É bom que a gente curte um pouquinho mais do visual, ó. Vou dar essa volta completa por aqui. Porque agora pra descer eu estarei a favor do vento. Agora é uma complicação, né. Vamos ver como que eu faço pra descer aqui. Deixa eu ver se tem pipa aqui, tem pipa ali. Agora realmente eu estou enroscado pra descer por aqui. Vou vir pelos fundos aqui. Vamos ver se eu consigo vir baixinho por cima das casas. Porque daqui no celular eu não vejo nada. Já está aqui longe do meu alcance. Não consigo ver as pipas mais. Deixa eu ver aqui agora como é que eu vou fazer pra descer. É, pelo lado de cá eu vou ter que vir por essa rua aqui mesmo. A rua lateral tem aqui, ó. Vou por cima das casas. Muitas casas bonitas por aqui. Eu estou lá em cima na praça. Lá na curva. Naquela parte mais redondinha lá, lá perto. Do monumento. O monumento está lá, bem no centro da praça, ó. O monumento está ali, ó. Vou tentar dar uma passada aqui. Só pra vocês verem se vocês conseguem enxergar. Só meu visual. Aqui tem umas 15 aqui pra fazer. Então realmente vai ser difícil pra eu voltar agora. Vou seguir aqui pelo cantinho. Vou ir mais baixo pelas casas. No local que as pipas não vão conseguir descer, né. Estou ainda a 190 metros do local que eu decolei. E agora eu vou achar um cantinho pra ficar. Ainda estou longe, ó. Estou lá. 120 metros. Achei que fosse essa rua aqui agora. Eu estou ali, ó. Perto daquelas ambulâncias ali. Exatamente em frente àquele carrinho ali. Como tem pipas exatamente sobre a minha cabeça. Agora ferrou. Deixa eu descer por aqui. Aí eu vou me ver aqui por cima da rua. E consigo voltar por aqui. Eu vou ter que vir pela rua mesmo. Vou descer aqui bem juntinho dos fios. E aí eu desço por cima da rua. Que é o local mais seguro, por incrível que pareça, nesse momento. Estou um pouco mais à frente ali. Então agora eu vou descer. Vou encerrando por aqui, pessoal. Porque agora eu vou descer. Se eu passar vergonha que o drone cair, não quero ter isso registrado, ó. Então mais um vídeo que nós fizemos aqui pra vocês. Mostrando aqui a Praça do Papo. Um grande abraço. E até o próximo voo. E aí